E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Infelizmente um vídeo bem triste, tá ligado, mano? Mas que eu precisava fazer pra comunicar a vocês. Tô gravando isso aqui, não vai ter edição, não tem como eu fazer edição de nada. Tô gravando com o celular pra avisar vocês que meu PC deu ruim, tá ligado? Mais uma vez, quem é mais antigo aqui no canal sabe que uma vez meu PC já deu problema, deu problema de novo e eu não sei qual vai ser a solução. Vou levar amanhã no técnico pra ter uma avaliação mais certa e de quanto tempo mais ou menos eu posso ficar sem PC. Espero que no mais tardar, no mais tardar eu pegue o PC na terça-feira. Por quê, galera? Na terça-feira, dia 15, é o dia de lançamento do PES 2021. Então eu já tava aguardando, já tava tudo preparado pra eu começar a gravação e na própria terça-feira sair vídeo pra vocês de PES, tá ligado? De PES 2021, do Liga Master, Rumo Estrela e tudo mais. Eu ia tentar fazer, inclusive, dois vídeos pra terça-feira de PES 2021. Mas deu ruim, o PC queimou, né? Eu não sei o que aconteceu. Inclusive o PC tá aqui, tá aberto aqui do meu lado, ó. Se liga, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, tô gravando aqui sozinho aqui, ó. Tá vendo ali? O PC ali, pá. E é isso, mano. Não tá funcionando, tá ligado? E... Não sei, eu não tenho ferramenta, né, do que fazer pra arrumar. Então eu vou ter que levar em alguém especialista pra fazer isso e tentar voltar o mais rápido possível com o conteúdo pra vocês, né? Eu já tinha conteúdo produzido até segunda-feira, que ia ser os dois últimos episódios de Rumo Estrela e tudo de Liga Master. Na segunda-feira ia sair dois vídeos, inclusive já tava tudo pronto, tá ligado? Assim, pronto que eu digo, gravado, tá ligado? Mas... Acabou que ferrou tudo e... Agora... Pô, só Deus sabe, tá ligado, mano? Mas é isso. Eu vou tentar conversar lá com o técnico, ver se ele consegue desenrolar essa bucha pra mim aí, sei lá, até segunda-feira, terça, no máximo. Quem sabe até terça de manhã. Porque se ele ficar pronto terça de manhã, eu busco, dou um jeito de buscar, é meio longe da minha casa, mas eu dou um jeito de buscar, trago, gravo, pelo menos um episódio de alguma coisa de Liga Master e solto pra vocês na própria terça-feira, mas aí vai depender muito de como vai se suceder o conserto, né, mano? Mas é isso aí, cara. Bom, eu queria passar e avisar isso aí pra vocês. Da outra vez eu tinha feito só uma publicação na Bacomidade, dessa vez eu resolvi vir em vídeo conversar com vocês, talvez tenha um alcance maior. Bom, é isso. A gente se encontra aí. Fiquem atentos no meu Instagram, fiquem atentos na Bacomidade aqui do canal, que eu vou dando mais informações pra vocês sobre como vai ficar o conserto do PC, se amanhã eu já consigo ter uma data estipulada de quando ficar pronto. E eu vou comunicar a vocês sobre tudo isso através do Instagram, tá bom? E aqui da Bacomidade aqui do canal. Show? Então é isso aí. Esses dias aí a gente vai ficar sem vídeo. Provavelmente a gente volta na terça ou na quarta. Mano, espero que terça-feira, cara. Mas se pá na quarta também não faz tanto mal assim. Faz mal, mas tá. Beleza, dá pra entender. Mas é isso. É isso. A gente se encontra aí no próximo vídeo. Vou ver o que a gente vai fazer. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Valeu pela paciência. Valeu por ficar nesse vídeo aí. Se você ficou até o final, vendo eu chorando aqui na frente das câmeras. Mas é isso, cara. Valeu. É nóis. Tamo junto. A gente se encontra no próximo episódio de sei lá o que vai ser aqui no canal. Eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.